A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu te beijar e depois namorar Eu te ensino que hoje vai voltar Gata, me liga, mas até balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até o sol raiar Gata, me liga, mas até balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga, mas até balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até o sol raiar Gata, me liga, mas até balada Tem Gustavo Lima, pé de madrugada Boa, de hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga, mas até balada Se você me olhar Porque eu te beijar e depois namorar Porque eu te ensino que hoje vai rolar Gata, me liga, mas até balada Gata, me liga, mas até balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até o sol raiar Gata, me liga, mas até balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, que hoje vai rolar Gata, me liga, mas até balada Gata, me liga, mas até balada Gata, me liga, mas até balada Sabe aquele dia que eu pedi pra você ir embora Tá casado seu amigo e você não foi Eu fiquei sozinha E olha só pra você Eu acendei um Netflix sem poder E fiz até um jantarzinho pra impressionar você E você não veio E você não veio Você só quer rolê Fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas E nada de você Você queria o quê? Você queria o quê? Você queria o quê? Você queria ser sucessor Seu dominar voltado foi O dia de Odém Matos Todo dia mais top de Boca do Acre Eu acendei um Netflix sem poder Eu acendei um Netflix sem poder E 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 trairia de novo Você queria ser sucesso, então trairia seu nome na boca do fogo Trairia, trairia sim E trairia de novo Você queria ser sucesso, seu nome na boca do fogo Você queria ser sucesso, seu nome na boca do fogo Você tem um emprego pra mim? Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Fica comendo o cabelo Vigir o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai agarrar Eu posso ser fiscal, seu olhar Nem preciso apagar Pegue sua toalha Pra quando você sair do banho Você ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse beijo em mim Quando for beijo em mim Quando for beijo em mim Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Pega sua toalha Quando for beijo em mim Pega sua toalha Pega sua toalha Quando for beijo em mim Testa esse beijo em mim Testa esse beijo em mim Pode ser amado meu bem Testa esse beijo em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E se eu só sofrer, pra te ver se eu desacordar É você Mas já tive sentimento, também já amei Pena que eu era, só onde nós fez De favor, por isso, nas decisões E não me toquei, me enganou de coração Fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser E se eu só sofrer, pra te ver se eu desacordar É você Fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser Melhor iludir do que ser E se eu só sofrer, pra te ver se eu desacordar É você E se eu só sofrer, pra te ver se eu desacordar É você E se eu desacordar E se eu desacordar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando água por vocês Não tô roubando, matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando água por vocês Deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda Já ainda tá aqui Então deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda Já ainda tá aqui Você devia me afundir Eu poderia estar Roubando, matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando água por vocês Não tô roubando, matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando água por vocês Não deixa eu beber Não deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda Já ainda tá aqui Deixa eu beber Não deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda Já ainda tá aqui Você devia me afundir Você devia me afundir